Leonardo Copeiros, aqui é Caio de Passos falando. Mais uma cobertura do jogo do Palmeiras. Palmeiras de Ponte Preta hoje, segundo jogo do Paulistão. A espelhadeira do Palmeiras para esse jogo de hoje é boa. O time fez uma boa estreia contra o Dax, 3x1. Não só foi no placar, mas o time jogou bem, foi ofensivo. Os jogadores que estrearam bem com gols, Robinho, Leandro Banana, o time jogou bem, fez um bom primeiro tempo, que era onde matou o jogo LOL. Então, o Palmeiras começou bem com o Paulistão. A Ponte Preta é um outro time diferente, um time de Serie A. Um time que vem mordido para esse jogo de hoje, porque a Ponte Preta perdeu para a Portuguesa na estreia. Foi 3x2, é um jogo polêmico e tal, muitos gols também. Então, precisa vencer, precisa mostrar resultados, vai vir com tudo para o Palmeiras. Mas acho que o Palmeiras vai ser um jogo complicado para o Palmeiras, porque foi um jogo de outras características. O Palmeiras contra o Aldax, ele muito mais marcou a saída de bola do time adversário, pegou a bola no meio de campo ofensivo e fez os gols. E assim, matou a partida. A Ponte Preta tende a vir com linhas de 4, mais esperando o Palmeiras para as jogadas, do que dar espaço para o Palmeiras jogar no Parque Antártico. Isso pode ou não ser uma dificuldade para o Palmeiras. Um pouquinho de como os jogadores vão jogar hoje, vão se diferenciar dessas marcações. Além disso, o Palmeiras joga com o Dudu, o Alan Patrick hoje e o Amaral, jogadores que não jogaram no jogo passado. O Dudu é principalmente um jogador que pode ter mais habilidade para se libertar dessa marcação que vai vir em cima do Palmeiras. Pode gerar dificuldades para a defesa da Ponte Preta. Uma ausência que vai ser sentida é a ausência do Zé Roberto hoje. Zé Roberto não vai jogar. Está sendo poupado para o jogo contra o Corinthians. Ou seja, vamos vir com o João Paulo, possivelmente. O Palmeiras perde em liderança em campo. Perde também em qualidade técnica. O Zé Roberto é uma jogadora do país. Foi eleito melhor na esquerda do Brasileirão em 2014. Então, o João Paulo, por mais que não tenha comprometido nos jogos que participou, nas ambições que participou, mas não é o Zé Roberto. É reserva na posição. O Paulinho Palmeiras tem elenco. O Palmeiras tem o Victor Luiz também, que fez um bom jogo contra o Aldax. Então, pode ser também que ele entre, acho mais difícil. Mas o Palmeiras tende a sentir a falta do Zé, não só em questão técnica, mas em questão de liderança. Mas eu espero que o Palmeiras vença o jogo de hoje. Faça seis pontos e já tome de novo a liderança do grupo. Tá, galera? Valeu, a gente se fala dentro do Percantártica. Abraço! A gente se fala dentro do Percantártica. Excited. E saem-se, escited. A gente se fala dentro do Percantártica. Palmeiras! 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 Galera, entramos no jogo do Palmeiras. 0x0, jogo duro. Palmeiras está sentindo dificuldade de passar na barreira da Ponte Preta. Ponte Preta deu um sufoco no meio do primeiro tempo. Estamos sentindo falta do Zé. Elione também está... O único problema que acabou do Palmeiras ainda é o Elione que está fazendo alguma coisa. O Dudo e o Alan Patrick ainda estão meio presos em campo. Na bola parada a gente está indo bem. Fizemos um gol, a bandeirinha anulou. Infelizmente, mas acho que foi válido. O Júlio Zão vim derrubar a Ponte Preta. Mas vamos lá. Tentar uma mexida aí, talvez, para uma escorreria e tentar quebrar esse meio de campo da ponte. Valeu! E aí, galera do Copelo. Final de jogo aqui. Palmeiras perdeu da Ponte 1x0. Gol da lateral esquerda dos caras. O Palmeiras não jogou bem hoje. Oscilou muito A gente comentou no time do vídeo Que era possível que esse time fosse Oscilar Muito porque É um time novo ainda O Oswaldo tem que colocar esse time para jogar O Zé fez muita falta hoje A ponte veio muito fechada Tinha perdido o jogo contra a Portuguesa Não podia perder mais pontos Dois seguidos Então eles vieram para segurar o empate mesmo Jogaram para um time pequeno E aí o Palmeiras Não conseguiu Sair da frente Das duas linhas de quatro Da ponte preta Não conseguiu atravessar as duas linhas de quatro Jogou muito bem fechado O primeiro tempo o Palmeiras foi um pouco melhor Mas Não foi bem O segundo tempo o Palmeiras Caiu um pouco na pressão De querer fazer o gol Foi muito ansioso ao ataque E acabou E acabou Tomando um gol de contra-ataque Num vacilo da zaga Então o time deu uma vacilada boa A ponte foi bem eficiente Na parte defensiva O time da ponte viu que o Palmeiras Estava tendo dificuldade Aí mexeu bem No começo do segundo tempo Fez duas alterações muito rápidas Tirou o Cajá Colocou mais uma pessoa Para recuperar o meio de campo Depois tirou o atacante O Fabio Santos Colocou o Wanderson Para dar uma correria na frente E aí o time Para jogar no contra-ataque mesmo Assumiu que jogou no contra-ataque mesmo No segundo tempo Que foi a alteração Para vencer o jogo E o Oswaldo Deu uma demorada para mexer O time estava oscilando E Ele viu O time não estava conseguindo passar Ele morou para mexer Ele tirou a Leone Que na minha visão era melhor em campo Estava tentando buscar mais o jogo Talvez por cansaço Aí já não sei E colocou O Cristaldo E depois tirou o banana E colocou O Rafael Marques O Rafael Marques jogou aberto E o Cristaldo na frente De referência Depois que o Palmeiras Estava pressionando Ele não conseguia fly o gol O Palmeiras Ele tirou o Renato Que fez até algumas Boas intervenções Mas não Protegeu tão bem a zaga E colocou o Robinho Para tentar mais um desespero O Palmeiras Aí pressionou um pouco mais Conseguiu dominar o meio de campo Mesmo que a fonte estava bem equada Teve algumas duas Boas Três Três chances boas Mas aí já era Já era tarde demais O time oscilou Como era possível Que ela oscilasse mesmo Esperávamos vencer o jogo Pelo futebol que o Palmeiras Apresentou no jogo contra o Aldax Mas era um teste Que começou a fazer Que era o teste Do time do time fechado O Palmeiras vai começar A encontrar times fechados Jogando no Parque Antártica Comum Né Ainda mais Isso no Paulistão Isso no Brasileiro Isso em qualquer lugar O Palmeiras tem que desincular Talvez um jogador mais pensante O Zé O Zé Roberto Seria uma pessoa Que Pudesse fazer isso Que era um cara Que pensa o jogo Tem uma visão Tem um pompasse Tem uma visão de jogo Eu acho que ele fez falta Tudo bem O Zé tem 40 anos de idade O Oswaldo falou Comentou agora aqui na rádio Que pretende Poupar o Zé Nes Quando tem começo de temporada Para que ele renda mais Durante o ano Eu concordo com ele Mas o Palmeiras precisava ter Uma outra opção Ali de criatividade O Alione Tanto o Alione Quanto o Alione Tudo com os jogadores Que estão chegando agora No time Então Vejo que eles possam Crescer um pouco mais Nesse meio de temporada Nesse mês de temporada ainda Acho que no ano Têm eles podem crescer mais Agora o Corinthians O Corinthians venceu bem Na semana passada Jogou muito bem Contra o Ocecaudas É um time que Não é aquele Ocecaudas De 2004 Quando foi campeonato De Libertadores É um outro Ocecaudas Já se classificou De Palmeiras com certeza O Palmeiras Vem agora De uma derrota Que é uma coisa Complicada O Palmeiras já não está Precisa vencer agora Mesmo Para seguir No topo do grupo Que o Palmeiras agora Os times do Palmeiras Não jogam contra o Palmeiras O Palmeiras tem que ganhar Dos outros Dos outros times Para pressionar Os outros times Do grupo dele A perderem pontos Se o Palmeiras Teria assim Se classificar No Paulistão Então Lógico É um clássico Vai ser na Arena O Palmeiras Tem que fazer A sua casa No Caldeirão de novo Como fez contra o Aldax Hoje o Torxera cantou Mas não foi suficiente O Palmeiras não ganhou o jogo Vejo um Corinthians Que Está jogando junto Faz muito tempo Então o time está Um pouco mais Bem montado O Palmeiras precisa Um pouco mais Agora Se reformular Sim Reformular os ânimos Focar Vem para o jogo De domingo Porque vai precisar Pontuar agora Agora tem que pontuar mesmo Não pode perder duas seguidas não Porque vai começar a complicar A classificação Tem que pontuar contra o Corinthians Esse jogo difícil Não vai ser fácil não Mas espero que o Palmeiras Pontue Possa vencer Fazer da sua casa No clássico É o jogo que tem favoritos Mas acho que o Palmeiras Pode ganhar Tem que melhorar muito Acho que o final do Zé Vai ser importante nesse jogo Bem galera Valeu Mais um vídeo Mais uma cobertura Semana que vem Temos mais vídeos Para vocês E Falei com certeza Um abraço Tchau 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 Tchau